A medida em que você encerra este ano e avança para as energias de 2018, muitos de vocês pensam nas mudanças que gostariam de fazer em suas vidas. Esta é uma prática maravilhosa, mas você sabia que fazer suas resoluções de ano novo antes do solstício pode ajudá-lo a ser mais bem sucedido na implementação dessas mudanças O solstício é um momento poderoso para refletir sobre o quão longe você chegou, e a partir desta nova plataforma energética, decidir sobre o que você gostaria de criar e experimentar. Utilize o poder dos planetas para observar energicamente o progresso que você fez desde o último solstício, marcando o fim de uma fase antiga e o início de uma nova fase de forma sagrada. Então, se houver mudanças que você gostaria de fazer em sua vida, e se você começar a incorporá-las para este solstício, mesmo em pequenas etapas, você apoiará energicamente a ancorar essas mudanças de maneira muito maior e mais fácil do que esperar até o novo ano. Ao esperar até o novo ano para fazer novas mudanças, você não só perde o apoio energético do solstício, como também ignora a possibilidade de começar já a fazer mudanças positivas ao se desafiar a mudar as energias de um novo ano. Pode levar várias semanas, às vezes até o primeiro equinócio para ficar totalmente confortável e integrado nas energias de um novo ano, e tentar fazer grandes mudanças durante esse período pode ser bastante desafiador. Os sábios seres humanos aproveitam os apoios do universo para ajudá-los a serem bem-sucedidos em sua próxima e bela expressão de si mesmos. Embora aplaudamos mudanças positivas e o desejo de melhorar em qualquer época do ano, desejamos que você encontre sucesso com seus desejos com a maior quantidade de graça e facilidade possível, considerar o solstício de dezembro como seu novo ano energético e o tempo ideal para fazer essas mudanças, você o ajudará a fazer exatamente isso, Arcanjo Gabriel 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 Amém.